Olá, estamos iniciando Corpo e Alma, um programa diferente que tem sempre o objetivo de trazer informações, entrevistar especialistas para tornar a nossa vida ainda melhor, né? Hoje um programa especial em ganhar dinheiro fazendo arte, ou coisa boa, mesmo porque o dinheiro, gente, não é questão de ganância, não é questão de dinheiro saindo, dinheiro, enfim, demais, mas o mínimo é necessário para o seu bem-estar emocional, para o seu bem-estar físico, e que tal você ter umas dicas para ganhar esse seu dinheiro com um trabalho criativo e gostoso. Nós vamos entrevistar uma pessoa, aliás, nós vamos mostrar o trabalho dela, que vai dar dicas sensacionais. Ela é artista plástica, formada pela PUC de Campinas e trabalha exclusivamente com arte francesa. Você a conhece. Estou falando de Susan Mazon. Oi, Susan, tudo bem? Tudo, nossa, eu estou feliz demais de te receber. É um prazer. A Susan que está na TV por aí. Vamos já começar falando onde você está? Eu faço programas mensalmente, eu já fiz na Record, Ateliê na TV, Mulher.com, onde você pode encontrar vários dos meus trabalhos, né? Das minhas aulas. E agora, então, antes da gente começar a conversar, eu quero que você veja o que esta artista plástica faz. Roda o BT. Jornal do BT. Legenda Adriana Zanotto Bem, nós vimos aí algumas obras da Suza. Você ficou babando, não ficou? Nossa, mas tem tanta coisa bonita. Realmente é de uma inspiração superior, Suza. Deixa eu te perguntar em primeiro lugar. Você já começou com a arte francesa ou isso veio depois? Não, isso veio depois. Aos 17 anos eu entrei na faculdade para fazer artes plásticas. E realmente, ao longo do tempo, eu percebi que é exatamente o que eu gosto de fazer. Há uns dois anos, mais ou menos, eu comecei a recortar, me interessar para descobrir o que é a arte francesa. E fui descobrindo, ela é feita toda de papel. E fui me aprofundando, desenvolvendo, elaborando uma didática de ensino. E hoje, assim, eu tenho muitas alunas que fazem os trabalhos com os meus. É, pelo Brasil todo, né? É. É muito difícil de... Não, antes, o que diferencia a arte francesa de outras? Então, é assim. Muitas pessoas confundem o que é arte francesa e o que é um trabalho 3D. Então, assim, desde a primeira aula, eu já consigo fazer com que a pessoa diferencie isso da outra. Porque o trabalho 3D nada mais é do que elevar camadas sem desenvolver. Você pode dar profundidade e tudo, mas você não está desenvolvendo os elementos. E a arte francesa, conforme vocês viram alguns trabalhos, ele é desenvolvido item por item, até o último elemento. É algo, assim, bem trabalhoso, delicado, mas é difícil? Não é difícil. A partir do momento que você aprende a fazer a leitura da gravura, então, a gravura mostra tudo pra você. Se é necessário fazer levantamento de chão, dar ângulo em paredes, rebaixar teto. Então, tudo isso a figura mostra. A partir desse momento que você fez esses levantamentos, você começa com a imagem principal e vem trazendo. Então, a arte francesa, você transforma a figura plana em uma figura real. Então, é por isso que a gente olha os ambientes, dá a sensação de estar dentro. Olha esse trabalho, por exemplo. Olha esse trabalho, olha essas mesas. É como você disse. A gente tá aqui onde, hein? Num café parisiense, numa rua de cafés parisienses. Parece que a gente tá realmente nesse local, vai se sentar agora numa cadeira e apreciar a paisagem. E o gostoso, quando você desenvolve uma peça assim mais elaborada, é a sensação de você estar naquele ambiente. Porque você vai tornando aquilo tão real, sabe? São detalhes, coisas minuciosas. Muitas peças, a maioria das peças desse trabalho que você fala é colocado com pinça. Nossa, é realmente bem delicado, né? E muito, muito gostoso. Eu assim, tô amando isso que eu tô fazendo. Agora, a gente falou, anunciou assim, dicas pra ganhar dinheiro com artesanato. A arte francesa permite uma boa lucratividade? Permite. Porque nós temos, assim, trabalhos desde que você pode vender, assim, sabe? São peças lindas, bem elaboradas, que você pode decorar qualquer tipo de ambiente. E é barato porque, às vezes, são poucas lâminas. Em pouco tempo você elabora o trabalho. E nada melhor do que ter uma moldura, né? Como! Como aqui nós temos aqui na Que Moldura. Com certeza. Nós estamos aqui na Que Moldura, né? O nome já é bem sugestivo. Porque é bacana mesmo. E é o arremate, né? Exatamente. É realmente, dá todo um acabamento, é fundamental. E a gente vai mostrar, inclusive, as molduras também. Sim. Essa loja linda em que a gente está. Custa caro para as pessoas comprarem? Não. Conforme o trabalho? É, conforme o trabalho. Existem trabalhos de arte francesa, como eu disse, precisa ser desenvolvido. Então, às vezes, as pessoas confundem, dizendo assim, ah, mas eu usei 12 lâminas, um exemplo. O que são lâminas? Eu disse, lâminas é o papel. Ah, tá. É o papel que você necessita, a quantidade, né? Então, 12 lâminas. São 12 imagens iguais para você estar desenvolvendo. Então, não é a quantidade que define que é uma arte francesa. É realmente o desenvolvimento. Então, se você colocar camadas iguais, eliminando só alguns fundos, você pode colocar até 50 lâminas, você continua com o trabalho 3D. Então, essa é a ideia. Não é a arte francesa. Não é a arte francesa. Então, a arte francesa vem daquele estudo que eu falei inicial, né? Da leitura da gravura e o desenvolvimento de cada elemento. Sabe o que eu acho, Suzana? Nada melhor do que mostrar, né? Você poderia, assim, mostrar um trabalho, um passo a passo, ensinar realmente as pessoas a fazer? Isso é muito longo? É fácil? Então, nós temos trabalhos que variam, assim, de 10 minutos a 100 horas. Entendi. Como aquela rua parisense. Ah, que linda. Então, eu estou lançando um DVD. É um DVD básico, que nele dá toda a introdução do que é realmente a arte francesa. Ela só é arte francesa quando você corta com o imaginário. Esse é o grande... Diferencial, né? Diferencial. É o pulo do gato. E, neste DVD, é tudo explicado detalhadamente. Então, a gente vai sair para um breve intervalo e já volta com a Suzana te ensinando a fazer uma dessas obras de arte tão linda, tão maravilhosa e lucrativa. Você, além de se realizar, né? Além de realizar a sua alma, trazer um bem-estar tão grande de estar criando, você ainda vai lucrar. Fique com a gente. Música Música